Olá, bom dia, tudo bem? Ó, resolvi fazer um vídeo pra ficar mais claro. Eu conversei com o Mário e aí, por que que ele optou em cortar o zíper, tá? Se a gente for fazer o corte, seu zíper vai ficar exatamente desse tamanho, ó, tá vendo? Vai sair esse tanto daqui pra baixo, ó. E aí, por que que ele, a gente conversou e optou em cortar? Porque ele tem esse acabamento aqui, ó, tá vendo? Essa costura. Quando a gente for fazer essa abertura pra subir o zíper, esses furos aqui, ó, eu não tenho como esconder, tá? Então, posso subir, a gente pode até subir o zíper. Aí, ó, vamos tirar quatro dedos aqui, ó, na marcação que você mandou. Vamos subir quatro dedos. E aí, eu vou subir com essa costura aqui e refazer ela travando aqui. Porém, os furos aqui ficam, tá? Eu não tenho como passar essa costura, senão eu vou passar por cima do seu zíper e não vai dar certo. Então, tem que deixar e fica perfurado. A mesma coisa... Na jaque... No punho... Deixa eu achar a marcação que você fez. Aqui. No punho, a gente pode subir também. No punho não fica porque eu vou ter que cortar essa abertura, né? Então, são três dedos aqui, ó, que você marcou. São três dedos que eu vou subir aqui, ó. E aí, a gente vai fazer essa costura, essa abertura aqui e fazer esse acabamento na parte de cima aqui. Então, esses furos acabam saindo. Porém, da perna não, tá bom? Vê o que você quer fazer. Eu vou alinhar direitinho conforme você me orientar. Mas aí, vamos alinhar primeiro o que você quer que faça no macacão, tá bom? Obrigada. E aí, vamos lá.